Toninho Magalhães, dá-me firma! Gostou, Magalhães! Ei, por que tá me ligando em plena madrugada? Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo? Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Ficado com dois corações Será que dentro do seu beijo não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai dela com esse seu amor bandido E a sua cabeça?